O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber Mas Ele habita em vós, estará em vós pra sempre Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Este é o que me amas E se alguém me amar, será amado do meu Pai Eu também o amarei e me manifestarei a Ele A Ele Quero te amar mais, Senhor Eu também o amarei e me manifestarei a Ele